Olá amigos do Facilitando a Acupuntura, tudo bem com vocês? Hoje eu, professora Fernanda, vou falar de duas coisas que você pode estar se excedendo e gerando doenças no seu rim e como você pode fortalecer o seu rim para não sofrer de certas doenças. Então, está achando que o seu rim está mais ou menos, está precisando aí de um up nesse rim? Então esse vídeo é para você, bem como! Muito bem pessoal, então hoje vamos falar sobre duas coisas que a gente talvez abuse bastante aí e pode estar deixando o nosso rim fraco. Primeira dessas coisas é o excesso de medo e o excesso de ansiedade ou medo e ansiedade crônicos. O que acontece? Se você vive ansioso, vive esperando pelo dia de amanhã querendo resolver problemas que não tem como resolver hoje ou se tudo te gera medo e insegurança. Então se você precisa de mudar de emprego e não tem coragem se você precisa terminar um relacionamento e não tem coragem tudo que você vai falar, você se sente inseguro em dizer isso pode estar adoecendo o seu rim. E a segunda coisa que pode estar adoecendo o seu rim é o excesso de atividade sexual. Eita, será que o pessoal que é ansioso e tem muito medo está praticando sexo em excesso? E o que seria sexo em excesso? Na medicina chinesa, a atividade sexual excessiva ela pode deixar o seu rim muito fraco. Só que a gente tem que entender o que seria a atividade sexual excessiva. Então a gente divide em duas categorias. A atividade sexual precoce, que isso aí é antes dos 18 anos de idade e aqui no Brasil eu creio que a grande maioria tenha perdido a virgindade antes dos 18 anos de idade. E para saber se o sexo está excessivo, é aquele sexo que no dia seguinte esse paciente sente dor lombar. Então teve uma noite delícia de namoro, mas amanheceu com dor lombar no dia seguinte isso significa que a atividade sexual foi excessiva. Não significa somente quantas vezes por semana mas se isso gerou algum sintoma físico nesse paciente ou em você que está assistindo esse vídeo. O que é o excesso de medo e ansiedade e de atividade sexual pode trazer para o teu rim? O rim na medicina chinesa controla o envelhecimento e também as questões trazidas com ele. Então se você está tendo problemas de envelhecimento precoce cabelo está ficando ralo, está ficando fino, está caindo está com o rosto ficando muito enrugado, muito cedo deixa eu ver o que mais dor nos joelhos, desgaste na coluna então está tendo muita dor na coluna foi e fez uma ressonância e apareceu aí um desgaste severo na coluna se você está tendo problemas para engravidar mulheres em especial aí que estão há anos e anos tentando engravidar mas homens também com baixa quantidade de espermatozoide problemas de ejaculação problemas aí de qualidade de espermatozoide isso significa que o seu rim está afetado. Existem outras muitas questões que podem afetar o rim como por exemplo você tomar pouca água você dormir mal você trabalhar demais e não descansar mas hoje em especial estou contando para vocês que o medo, que a ansiedade crônicas e que o excesso de atividade sexual vão causar esse envelhecimento precoce esses problemas da fertilidade tanto masculina quanto feminina e também aí uma menopausa precoce nas mulheres como é que a gente pode fazer então para fortalecer esse paciente para poder melhorar as condições de vida e fortalecer o rim agora é aquele momento que eu chamo a Maia para pertinho da gente e ela vai colocar os pontos que eu vou sugerir para vocês fortalecerem o rim desse paciente Maia, por favor vamos aí colocar dois pontos na perna o R3 e o R9 são dois pontos que vão trabalhar aí a força do rim e o R9 vai trabalhar as questões de trauma questões que te deixam ansioso que te deixam com medo e inseguros R9 é muito bom para essa questão então R3 e R9 que ficam na perna além desses tem outros dois pontos que são muito importantes que são VC4 e VG4 VC4 fica na frente do corpo vocês vão medir aí quatro dedos abaixo do umbigo e o VG4 vai ficar nas costas na altura da segunda vértebra lombar se você fizer massagem agulhamento nesses pontos ventosa leve nesses pontos para tonificá-los não precisa ser ventosa forte se você tiver junto com esses sintomas de envelhecimento precoce e esse medo todo que você tem aí uma sensação de frio ou depois da relação sexual você desenvolve frio você também pode usar mocha nesses pontos faz tempo que eu não falo de auriculoterapia nesse canal então hoje eu vou dar aí dicas de dois pontos de auriculo para vocês o ponto do rim na orelha e o ponto de ápice vão trazer energia do rim para cima então são duas questões que a gente precisa observar todos os dias em relação ao medo em relação à ansiedade em relação à prática sexual e além dos pontos de acupuntura e de auriculo vou encerrar esse vídeo de hoje para vocês não envelhecerem precocemente com alimentação terapêutica vou pedir para que vocês consumam pelo menos um alimento de uma a duas vezes por dia por durante 15 dias os alimentos neutros para o elemento água alguns exemplos desses alimentos uva ameixa gergelim preto cenoura vão ajudar vocês aí a tonificar esse rim então essas foram as dicas de hoje não se excedam então com medo, ansiedade e sexo e vamos nos manter jovens e felizes por muito tempo espero que vocês tenham gostado da dica de hoje um grande beijo para vocês e até a próxima pessoal e aí é ou